Música Oi, tudo bem? Trouxe o outro para esta missão Nós estamos indo para a praia E já tivemos vários eventos importantes Para o recorrer do Peril Vi uma lá para trás agora Já chamaram o Raul Eita! Eita! Hummm Oi Tudo bem? O que é meu da vizinha? Está indo todo apertado Foi na vida Cheio de plancha Mas eu te amo mais ainda Oi, tudo bem? Tudo calma Oi, o carro está tomando Muito velho A pichão está cheia A montanha é linda Que tal? Oi Oi Vai, vai Calma 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 E ninguém vai dar uma mensagem para o mamãe e para o papai Eu queria muito isso aqui, mas não tem com medo, então eu vou ver aqui, eu vou te dar a próxima vez. Vai! Vai! Diabo! Você vai ser Bia? Eu vou mergulhar! Vai! Se você mergulhar, eu mergulho! Tá bom! Vai! 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 Quero ver! Quero ver, que saliu agora! Falar que ia mergulhar, vai para o de baixo do mar! Ó, Gêmeo foi! Tá. Fala! Mena, vai, tinha trova na venda. Vamos na madona! Caralho! Tá afogado! Fala! 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 O que é isso? Não, não, não! Ei, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Muito bem! O que são mais paz e não fazemos pelos nossos filhos? Na verdade, chegando, iam na praia e eles lá tem muita água Tão vendo aquela mufuquinha lá embaixo? São eles, meu filho e meu sobrinho O sol resolveu aparecer de novo mas olha só tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música 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 Tchau! Tchau. Tchau.